A parte do vídeo aqui é só para mostrar o rendimento do watercooler. Eu estou rodando o Prime aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Está o stress test que está no máximo. A utilização 100%. Cadê o Prime agora? O Prime está aqui. Está rodando. Já há algum tempo. E a temperatura que está ali, 39 graus. Muito importante. Vamos ver a temperatura ambiente. Deixa eu montar para a mesa. É 24 graus. Deixa eu apontar para a parede aqui também. 22 graus. Um pouquinho mais alto. É 24 graus também. Desculpa. Depende da distância que eu aponto o laser. Mas então, uma meia hora já, com o stress test, e está assim. Está rodando no máximo aqui. Deixa eu parar ele aqui. 100%. Não tem overclock, nem nada. Está tudo em estoque. Mas dá para ver que ele vai ter uma boa margem para fazer um over nessa máquina, né pessoal? Então, eu vou finalizar o vídeo da sequência e da série do Core IP3. Vou finalizar esse vídeo aqui com a organização dos cabos lá no fundo. Também falar rapidamente aqui do que aconteceu de imprevisto. O primeiro imprevisto que foi, que eu tive, só deixa eu diminuir aqui um pouquinho o ruído, porque eu deixei os fãs no máximo aqui. Deixa eu mudar isso um pouco. Deixa eu botar no standard. Beleza. Já vai voltar ao normal, tá? E se eu deixar no standard, eu até posso deixar rodando. Eu vou deixar rodando o prime aqui com o standard. E depois a gente, enquanto isso eu vou falando, depois eu mostro de novo só para vocês verem. Ah não, quanto é que ficou. E tal. Stop. Ainda estava rodando, mas tudo bem. Vamos começar de novo. Exit. Estresse todos. Boa sorte. Estão aqui todas as threads. Enfim, vou falando aqui rapidamente. O primeiro imprevisto que teve, lateralzinha de vidro temperado. Comprei o gabinete da Pichal, excelente preço. Bom atendimento também deles, não posso reclamar. Só que eu comprei com vidro transparente e veio vidro fumê. Apresentei o gabinete sim para o meu cliente e ele se encantou. Achou realmente até, e fica mais bonito, na minha opinião também, fica mais bonito. Se não, pode manter, não precisa trocar. Segundo imprevisto, talvez vocês já até notaram. Segundo e último imprevisto, eu diria sim. Os cabos sleeves que eu comprei, dá para ver aqui na placa mãe e também na GPU aqui. E na CPU. Eu não tenho mais os cabos sleeve. Por quê? Porque eles mandaram, em vez de mandar o cabo sleeve PCI Express, eles mandaram duas vezes para o CPU. Então mandaram errado, eu tive que devolver. E o cliente, apressado, não quer esperar. Então eu vou devolver a máquina sim para ele. E depois eu vou fazer o pedido da troca. Eles vão mandar os cabos corretos. E daí eu vou lá fazer a instalação bem rapidinho. Então assim pessoal, foram dois imprevistos bem básicos. Não impactou muita coisa. E estamos aí, né? Não vai mudar nada para ele. Deixar aqui ligadinho. Para depois levar a máquina lá para o cidadão. Acho que todo mundo vai curtir aqui o resultado, né? Ele também vai curtir o resultado. E infelizmente não deu para fazer meu teste em jogos, porque ele está querendo muito a máquina. Ó, aqui vamos rodando o Prime, né? Já está rodando um tempinho aí no talo. Vamos pegar aqui o monitoramento. Mas é bem tranquilo essa questão do ruído, né? Eu achei pelo menos muito show essa questão do ruído. Prime aqui rodando. Está 100% aqui o processador, né? A gente consegue ver. Beleza. Aqui tem as opções de overclock também. Muito legal isso aqui. Está no default, tá pessoal? Não mudei nada. Aqui embaixo dá para ver os clocks, né? Eu não mudei nada. Deixa eu pegar aqui. Detalhe aí dos cachorros tentando se matar aqui na rua, né? Mas tudo bem. Eu não mudei nada. Deixei tudo no padrão mesmo. E os fãs estão aqui em standard. Então fica bem silencioso, tá? A temperatura desse camarada seria legal achar, né? Eu acho que é aqui mesmo. Aqui, ó. 41 graus, 42. Mas antes eu já fiz o teste rodando ele nesse nível de ruído mais baixo. Standard, na verdade, né? Que ele fica mediano. E ele não passou dos 43 graus, tá? Então a gente pode ficar parado aqui 10 minutos conversando. Eu acredito que agora talvez nem chegue mais nos 43 graus. Ah, nos 43 graus ali. 42 da CPU. Então, bom pessoal. Isso aí é o que eu queria mostrar sobre a máquina. Gostei bastante do resultado. Nível de ruído excepcional. A montagem também ficou bem legal. Vou finalizar o vídeo aí com uma foto do cable management lá atrás pra vocês. Pra vocês terem uma ideia das possibilidades que esse gabinete te traz. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.